Bom dia, meus amores! Bora pro vlog de hoje, mais um vlog aqui no canal, um vídeo todo dia em dezembro, então ó, já arregaça o dedo no like, já se inscreve, compartilha o canal com todo mundo, a gente tá tendo vídeo todo dia esse mês, se tudo der certo, se vocês estiverem gostando mesmo, ano que vem eu vou postar vídeo todo dia, real, então assim, vai ser 2022, vídeo todo dia. Já compartilha o canal com todo mundo, vou iniciar aqui o vlog de hoje, hoje eu acordei mais cedo, né, já gravei um monte de coisa que eu tinha pra gravar pro Instagram, agora são 8h40, mas já tem mais de uma hora que eu acordei, e aí vou iniciar aqui o vlog de hoje pra vocês acompanharem agora, já de manhã, porque hoje tem muita coisa pra fazer, eu tenho que organizar aqui a cozinha, a pia tá uma bagunça, o fogão tá sujo, o mesmo tá uma zona, na verdade eu queria começar pelo meu quarto, né, porque tem as malas pra guardar e as roupas, que estão dentro ainda da viagem, mas Helena tá dormindo, então quando ela acordar eu faço, hoje ela tem escolinha, está na última semana de aula, né, pra pegar férias, gente, Helena de férias, imagina aí, aí ela vai até sexta-feira só, né, que tem aula, depois ela pega férias, depois só ano que vem, e... que mais? Aí eu queria começar pelo quarto, mas como ela tá lá, eu começo pela cozinha, depois eu vou pro meu quarto, vou ver se dá tempo organizar a geladeira hoje, queria ir no centro comprar os vidros, né, que eu falei pra vocês no vídeo passado de organizar o armário, mas parece que não vai dar tempo, porque quando vier terminar aqui já é hora de entregar ela na escola, enfim, gente, muita correria, mas assim que eu for no centro comprar as coisas, eu vou mostrar pra vocês, né, só acho que não vai ser hoje, mas assim que eu for, eu compro os vidros, levo vocês comigo e organizo aqui no armário, hoje eu acho que vou organizar aqui a casa mesmo, vocês vão acompanhando tudo, tá bom? Me segue lá pelo Instagram, que lá eu sempre tô presente com vocês, e vamos aí compartilhando o canal pra todo mundo me ajudar, porque a gente tá tendo vídeo todo dia, e vamos embora, tá bom? Vamos começar mais um vlog aqui no canal. São 8h46 agora, ó, eu vou tomar um café, né, da manhã, e vou começar aqui, tá bom? Olha, como vocês podem ver, né, tem muito o que fazer, ó, tem que arrumar essa mesa aqui que está uma zona, gente, eu tirei o plástico daqui, né, porque tava muito rasgado, ó, eu vou ter que comprar outro, aí por enquanto, amanhã fez esse paninho pra não estragar a nossa mesa, né, pra não ficar derramando água e acabar estragando ela, aí amanhã fez esse paninho pra gente deixar aqui, por enquanto, ó, né, na mesa, aí tem a mesa pra organizar, coisas pra guardar, isso aqui é a lancheirinha da escola de Helena, que todo dia a gente arruma, então tá aqui em cima, quando for umas meio-dia, eu já coloco as coisas dentro, né, eu coloco uma fruta, coloco um suco, e bolachinhas, biscoitos, enfim, alguma coisa assim. Aí aqui tá assim, ó, nossa árvore de Natal tá ligada ainda, da noite, né, mas eu já vou desligar ela, vou arrumar aqui com vocês. A pia, que está assim, cheia de louça pra guardar, cheia de louça pra lavar, ó, lixo, louça pra lavar, tá vendo? Isso aqui é mais só bagunça, na verdade não tem tanta louça, quando eu organizo, né, rapidinho eu lavo, mas eu vou primeiro guardar essa daqui, e tem fogão pra limpar, ó, tá vendo? Fogão tá sujo, aí tem panelas de comida pra lavar, tá vendo? Isso aqui é arrojar velho, aí aqui tá assim, tem lixo ali pra tirar, enfim, gente, a mesma coisa de sempre, tá bom? Comecei aqui pela louça, né, já guardei pra desocupar e vou começar já lavando. O que é o babado? Eu vou começar a organizar, né, tirar lixo, porque tem muito lixo, é organizar os pratos separados dos pratos, que eu também tenho essa agonia de separar tudo antes de lavar, então vou organizar já pra lavar a louça, depois já limpo o fogão e por aí vai, mas pra mim a louça é o primeiro que tem que ser feito, sabe? Eu tenho esse... Eu tenho esse... Eu tenho esse... Já coloquei no lixo e aqui, ó, já separei os copos, né, que é os primeiros que eu gosto de lavar, copos e as mamadeiras de Helena, né, porque eu sinto que não deixa gordura, então já lavo aqui os copos e as mamadeiras dela e coloco aqui dentro, vou colocando as louças tudo aqui, depois se ficar muito alta eu vou seco algumas. Agora sim, eu consigo lavar a louça, eu só consigo se tiver assim, gente, comenta aqui se vocês também têm essa agonia, eu acho que dá uma aparência melhor, então bora lá. Eu acho que dá uma aparência melhor, então eu vou te ensinar. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 And the sun will come up again Cause you brought me the sun Lousa toda lavada e pia limpa Eu até enchi essas garrafas de água aqui pra ir pra geladeira, ó, que tava vazia Aí agora eu vou fazer a mesa, né, organizar aqui a mesa, deixar ela bonitinha, arrumadinha Eu vou dar uma organizada aqui na mesa, depois eu limpo o fogão Aí fica só a louça pra secar e o chão pra varrer Porque eu não vou passar pano hoje, né, a casa tá limpa, então eu vou só varrer Aí eu vou fazer aqui rapidinho Vamos lá O que você precisa é a heata da sombra Lostou a mind, need a light to recover Eu serei que estamos em um invadido E o sol vai vir Mas por que você brought me the sun E o sol vai vir 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 Mesa limpa e organizada Por enquanto vai ficar esse pano, né, não sei se tá bonitinho Deixei nos comentários, mas aí eu vou comprar o plástico Porque esse pano também suja muito, ó, tá vendo? Aí eu vou comprar o plástico pra não estragar a mesa com água, essas coisas, derrama café Então vou comprar o plástico essa semana porque o nosso tava muito velhinho, né, como eu falei Aí aqui eu deixei a garrafa de café e biscoito, né, eu deixei aqui também porque já já é hora de arrumar ela, né, pra mandar, então já deixei aqui porque eu vou mostrar pra vocês aqui no vlog o que é que eu geralmente mando, o que é que eu vou mandar hoje, tá bom? Pra vocês verem O fogão já tá limpo, eu deixei a panela ali e o fogão já tá limpo, tá vendo? Já limpei ele com vocês, né, eu mostrei aí, já tirei o lixo ali Esse balde, esse pano ali tá sujo, eu vou tirar Esse balde aqui é só pano de prato que eu vou colocar na água sanitária, né, pra desencardir Então eu deixo ele molho até amanhã e quando for amanhã eu jogo na mapa, não, tá cheio de pano, tá vendo? Ó, isso é tudo pano sujo Então eu vou colocar já já com vocês também, com sabão e água sanitária pra deixar no molho até amanhã Agora eu vou guardar a louça, deixei aqui os copos de Helena que é da escola, ó, vou lavar antes de colocar na lancheira Então eu deixei aqui pra lavar, vou guardar aqui a louça e já deixo eu guardar essas garrafas que provavelmente eu não vou conseguir arrumar isso aqui antes de Helena ir pra escola, gente Porque, olha, tá bagunçado, tenho que arrumar com vocês, mas também tem o quarto, né, que tem as malas, tem cama pra arrumar, então tá uma bagunça Aí eu vou guardar essas águas aqui, mas tomara que dê tempo, se der eu faço nesse vlog com vocês, tá bom? Essa arrumação da geladeira, porque é muita coisa, não dá pra dar conta de tudo A gente que é mãe, dona de casa, tem que ir fazendo aos poucos mesmo Então se não der pra arrumar aqui, tá tudo bem, arruma amanhã ou depois ou quando der A sorte que a Helena tá dormindo muito bem hoje, já é 10h40 e ela ainda não acordou, então é assim mesmo a vida de mãe Então eu vou fechar aqui, se der eu arrumo com vocês hoje, se não a gente faz em outro vídeo, né E varrer o chão pra poder eu ir arrumar o meu quarto, tá bom? Não vou lavar banheiro hoje também não, porque tá limpo E aí a gente vai fazendo todo dia um pouquinho, tá bom? Vamos lá A gente vai fazendo todo dia um pouquinho, tá bom? A gente vai fazendo todo dia um pouquinho, tá bom? E aí a gente vai fazendo todo dia um pouquinho, tá bom? Já saquei aqui a louça, aqui eu só deixei aquelas, os copos, né, as mamadeiras de Helena que eu já vou secar pra guardar Mas aí o resto eu já sequei aqui Aí agora eu vou, ó, colocar os panos de secar a louça, né, pano de prato de molho Deixa eu tirar aqui do balde, que aí eu coloco a água, depois eu coloco eles, olha o tanto, tá vendo? Tem uns 10 panos Aí eu uso esses produtinhos aqui, essa água sanitária Eu uso a água sanitária um pouquinho, um pouquinho de sabão também Aí eu vou, deixo no molho Eu deixei aqui o balde já enchendo Vou colocar os produtos já, né, eu coloco um pouquinho da água sanitária aqui, ó Dá pra vincar de... e o sabão também, ó Agora eu vou colocar os panos aqui dentro, gente Ó, pronto Está de molho Agora eu vou deixar aqui no balde, vou colocar ali no cantinho E vou ajeitar as mamadeiras de Helena que eu vou mostrar pra vocês Gente, ó, aqui eu vou fazer uma coisa que eu estava querendo fazer há muito tempo Mas eu estava sem tempo, né, eu estava corrida, não estava conseguindo fazer Tem essas duas gavetas aqui na pia, né, no armário da pia E tem uma que está, assim, só com coisa que não tem necessidade, sabe? Que é saco de lixo Pregador que pode estar muito bem nesse armário aqui da limpeza, né? Que eu mostrei no outro vídeo pra vocês Então eu vou desocupar essa gaveta porque eu vou precisar desse espaço Essa gaveta aqui de cima a gente deixa só conchas, tá vendo? Pegador de macarrão, ralador Então essa gaveta aqui de cima a gente deixa essas coisas maiores, assim, né? Que não cabem na gaveta de... na gaveta de talher Aí isso aqui eu vou deixar aqui mesmo, eu acabei de guardar as que estavam no escorredor E aí eu vou usar essa gaveta aqui, ó, pra colocar as mamadeiras e as coisas de Helena Porque antes era numa vasilha bem grande Só que agora como ela toma menos leite, enfim, tem menos coisa Que algumas eu já joguei fora, outras eu já doei Tem outras ali também pra tirar Então eu vou deixar aqui só o essencial que ela usa, sabe? Que é duas, três mamadeiras no máximo Copinho de remédio, essas coisas E aí isso aqui eu vou desocupar daqui Tá só tomando um espaço desnecessário Que eu posso usar essa gaveta pra guardar coisas úteis, né? Que isso aqui pode estar aqui, ó Eu vou deixar essas coisas nesse armário Que é pegador As coisas assim, saco de lixo Enfim, isso aqui é aqui em cima Isso aqui é lixo Ó, vou deixar tudo ali, saco de lixo também ali atrás, ó A gente quando quiser é só pegar Porque deixa esse armário só dedicado pra limpeza, né? Pra produto E aí, ó, já desocupei aqui Tá vendo? Isso aqui é tempero que eu vou guardar ali Aí vou limpar, vou passar um alquinho Pra eu guardar as coisas de Helena Vou mostrar pra vocês ali onde é que tal Nessa vasilha enorme que eu comprei na época Que ela tinha muita mamadeira Tinha muito copinho, muita coisa E aí agora como ela usa, né? Tem menos Eu vou tirar o que eu não uso Esses copinhos de remédios assim, ó Tem uns 20 aqui, ó Eu vou deixar alguns Uns 5 pra Pra ela tomar os remédios que for preciso Ó, eu já aproveito essa vasilha aqui E já aproveito esse espaço aqui que eu liberei agora Pra colocar essas coisas de Helena Mais essas aqui, ó Mamadeira, copinhos Alguns são da escola Então alguns vai pra lancheira já também Garrafinha de água assim Enfim, gente Eu vou fazer Caber tudo que ela precisa Nessa gaveta O resto eu desapego, né? Faço alguma coisa Dou pra quem precisa Aí eu vou limpar aqui E colocar as coisas Aí eu mostro pra vocês O resto da pia já tá limpa Que eu já tinha guardado a louça Né? Eu já tinha guardado tudo Só falta isso aqui mesmo Tá bom? Olha, organizei todas as mamadeiras aqui Deixei os copinhos daqueles de remédio também, ó Tá vendo? Tem copinhos Tem chupetas de Helena aqui Que ela nem sabe Se ela souber ela já pega Mas tá aqui dentro É bom porque quando perder Eu já sei onde tem Aí deixei as mamadeiras Ó, ela tem duas aqui, né? Que ela toma em casa Tem uma no quarto Que ela tomou de madrugada E a que vai pra escola, né? Que vai e volta todo dia Mas é só da escola Eu deixo lá Coube tudo Eu desocupei aquela vasilha E ficou assim Bem organizadinho Eu coloquei um paninho embaixo Pra se caso a gente coloque Molhado aqui sem querer, né? Não estragar o armário Então eu coloquei o paninho Aí aqui ficou assim Essa gaveta Desocupei a vasilha Que eu vou precisar Ainda não sei O que eu vou fazer com ela Porque eu tô precisando Tanto de vasilha Que eu não sei Mas o que eu for fazer Depois em outro vídeo Eu mostro pra vocês O que é que eu coloquei Aí aqui são coisas pra doar Ó, tem muita coisa Tem mamadeira Tem coisa que vai pro lixo também E vou lavar essa vasilha Pra eu usar Só que eu não vou lavar agora não Vou primeiro varrer o chão Aproveitar que ela ainda não acordou E aqui são as coisas da escola Dois copinhos Que é um pra suco E um pra água Que todo santo dia eu mando Aí volta E eu mando de novo, né? Todo dia Que vai na bolsa Vai na lancheira E a mamadeira Que tem o nome dela Que eles marcam E como ela toma um TT lá A tarde Então vai todo dia Uma mamadeira O copo de água O copo de água E o de suco Aqui dentro Junto com o lanche Por último Eu vou só varrer aqui o chão Que graças a Deus Está... Deixa eu fechar Essa graveta Que eu não fechei Graças a Deus Ó, tá tudo organizadinho Aquela vasilha Eu tirei dali, né? Que era a das mamadeiras Agora só falta Limpar o chão Pra gente começar A organizar o quarto Quando a Helena acorda Deixa eu mostrar a cozinha Pra vocês Prontinha, ó Tudo limpo Arrumado Organizado Varrir o chão todo Está limpo o chão, ó Bom dia, meu amor Quer fazer xixi? Quer fazer xixi já? Gente, começamos Mamãe desligou Começamos o desfraude Da criança Graças a Deus Vocês lembram a época Que eu já tinha começado Aí desisti, né? Porque estava Ela ainda não estava preparada É, é seu Fala bom dia pro pessoal Fala aqui bom dia Mamãe pega Você quer biscoito? Ela quer biscoito Mas fala pelo menos bom dia Bom dia Fala agora Bom dia Ai, que linda Aí, gente Começamos Mamãe pega Deixa eu pegar uma bacinha Pra colocar pra você, tá? E aí, ó Como eu falei, né? A gente começou o desfraude Essa semana de novo E a gente tá tirando a fralda dela Na hora que ela acorda Aí só coloca pra ir pra escola Porque lá ainda não tem desfraude, né? Não começou o desfraude lá Aí a gente coloca Colocando aqui um biscoitinho pra ela A gente coloca É desse que você quer ou do outro? Pronto, pronto Tá bom já Mamãe Filha Você não come mais que isso Pronto A gente tira a fralda dela Na hora que ela acorda Depois, quando ela chega da escola A gente tira de novo E fica até a hora de ir dormir com ela Sem fralda Tipo, levando no piniquinho Toda hora pra ela fazer xixi Ontem ela fez na cadeira Fez no chão Mas é assim mesmo, né? O processo A gente tem que passar pelo processo De... Todo esse processo Ela vai fazer xixi Vai fazer cocô na roupa, né? Na cadeira Em todo lugar Xixi? É, corre Não faz não, não faz não Vem, vem Socorro, peraí, gente Olha quem tá fazendo xixi, gente Ó o barulhinho Gente, tá vendo como é? Tipo, ela às vezes fala Às vezes não Agora mesmo ela falou E ela tá sem fralda, né? Ela acabou de acordar Então ela não tinha feito xixi Nem na fralda ainda O primeiro xixi do dia Aí ela tá aqui no piniquinho Inclusive esse piniquinho Ela ganhou de presente É... De... De adversário De dois anos Pra gente comer Espera, espera A mamãe vai vestir a roupa Peraí, tá? Fica aí um pouquinho Peraí Vestir aqui a calcinha dela E ela fez xixi, gente Ela tá olhando o pai dela aqui Que o pai dela tava deitado com ela aqui Só assim pra eu conseguir fazer assim Não! Baixa a tampinha do xixi Joga lá fora aqui, meu pai ensinou? Não! Não, deixa ela sem jogar mesmo E depois a gente ensina Vamos ensinar Vai jogar fora? Ah, ela tá com biscoito na mão Tá com biscoito A tampinha que a mãe ensinou Olha o xixi lá aqui Pronto, vamos lavar a mão Vamos Lava a mão dela aí É... Aí agora, né Ela tá sem fralda Vai ficar sem fralda Até o horário da escola Depois a gente coloca E quando ela chegar da escola Cinco horas A gente já tira a fralda de novo Aí ela tá comendo o biscoitinho dela Eu tava mostrando aqui pra vocês Que eu Organizei aqui a cozinha Varri Né? Tenho mostrado aqui já pra vocês, ó Isso aqui, gente Deu preguiça Depois eu lavo E aí É isso Aí agora eu vou Organizar O quarto Com vocês E aqui o quarto Que foi? A barriga tá doendo Quer fazer cocô? Não Se quiser fazer cocô Quer fazer cocô? Não Quer? Vamos pro pinico Gente Vamos Ai, me tá Acabou de fazer xixi Não dá nem cinco minutos A barriga tá doendo Deve ser cocô Vamos tentar, né A saga de desfraude Deixa eu ligar aqui E assim, gente Eu não sei se agora Ela realmente quer fazer cocô, né Ela falou que queria Eu acho que ela não quer Acho que era só punzinho mesmo Mas Ela tá aqui sentadinha No No piniquinho Eu não vou mostrar pra vocês, né Mas tá sentadinha Faz? Tá fazendo? Tá É? Pedoeira É só pun que tu quer fazer Né, cocô? Eu acho Tu acha que tu quer fazer cocô? Não Pois faz Fica aí sentada Pra fazer Aí quando ela terminar aqui Pedoeira Pedoeira Terminar aqui Eu vou dar continuidade lá no quarto Gente Continuidade não Começar, né Faz, mamãe Cocô Não quer? Não Sabia que você não queria Se quiser tem que vir, tá? Mostrar o quarto pra vocês Ela acabou que não fez cocô Não era cocô, gente Era pun Aí aqui o quarto Eu vou organizar A caminha de Helena Tem umas baguncinhas ali Pra organizar também Tem que colocar a fralda na gaveta Que eu comprei, né Na compra do mês Essa daqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês E eu ainda não coloquei na gaveta Da Pompom Aí eu vou colocar aqui na gaveta Fralda Arrumar ali Que essa noite ela dormiu na caminha dela Graças a Deus, né A gente tá colocando Que tá ficando muito apertado Pra gente dormir com ela Então Ela dormiu a noite inteira Nossa cama Que eu vou arrumar Só arrumar Gente, eu tô doida pra fazer cama poste Porque eu tô aprendendo com a Amandinha, né Eu vi as camas poste na casa dela E fiquei assim, apaixonada Vocês comentaram pra eu começar a fazer também Então tô doida pra fazer Eu tenho que sair pra comprar umas coisas E aqui, gente Olha isso Olha essa bagunça Isso aqui é a bagunça da viagem ainda Pra vocês verem como tá corrida Eu ainda não tive tempo Então vou organizar tudo nesse vlog Agora mesmo com vocês Já vou começar É organizar tudo Guardar as roupas Guardar as malas Vou começar aqui agora com vocês Tá bom? Ela que quer fazer alguma coisa Vamos lá Ver se tá fazendo o que Vai, cocô? Senta Xixi de novo, amor Ela fez Nossa Parabéns, meu amor Gente, não faz nem 10 minutos E ela segurou E eu corri aqui Pra ela fazer Parabéns, minha vida Você é muito inteligente Não, não mexe Não mexe nas coisas Fecha Ó, fez xixi Já jogo Gente, eu vou dar uma parada aqui nas coisas Pra tomar café da manhã Porque eu ainda não tomei Eu ainda não tinha parado Aí o Marcos fez aqui misto pra gente Ó, fez um pra mim E fez um pra ele Aí eu acho que a Helena vai querer também Mas aí eu dou do meu Né, filha? Filha? Você já fez xixi duas vezes lá, meu amor? Agora eu vou parar Tomar esse cafezinho, né? Café da manhã Que eu ainda não tomei O Marcos também não tinha tomado ainda Daqui a pouco, mais tarde Eu vou arrumar as coisas de Helena Da escola com vocês Que delícia Queijo Pinchejo Tem que lavar esse cabelo dela Enfim, gente Já volto pra gente continuar lá no quarto Né, filha? Come queijo Não quer? Ó Esse é o de mamãe Mamãe pode pegar? Pode pegar Você quer um pedaço? Come O que? Só quer o queijo, gente Cadê que ela quer saber do pão? Só quer a parte que tem queijo Come Não é sujo Come, filha Não tá sujo É pão Come Olha isso Olha isso É pão do papai? É, foi o pão do papai que sujou Come Ó Eu já arrumei aqui a cama Né, tomei café Aí arrumei a cama Já tinha arrumado ali A caminha de Helena Que todo que eu tô arrumando parece uma coisa Ela vai pra cima Mas ó Já tinha arrumado ali a caminha dela Né, já tinha deixado organizada Já tinha organizado aqui Ali também Vou arrumar a bolsa dela Vou arrumar a lancheira também Que daqui a pouco já é hora dela ir Vou dar alguma coisa pra ela comer Marcos vai dar banho Vou ver aqui o que é que tá faltando na bolsa Ó, não tem fralda não, tá vendo? Acabou as fraldas lá ontem Aí já tem lenço Eu vou ver o que tá faltando pra já arrumar Daqui a pouco o Marcos já dá um banho A gente já dá o almocinho dela E manda pra escola E quando ela for Eu arrumo lá com vocês As malas, tá bom? Porque de resto já tá tudo organizadinho Eu já tenho até varrido aqui o quarto Já ó Passei uma vassourinha, sabe? Ó, no chão Já tava bem limpinho Na hora que eu varri a cozinha Eu vim e varri o quarto Então realmente só falta A parte das malas mesmo Então eu vou arrumar aqui as coisinhas de Helena Comi a bolsinha dela Na bolsinha dela eu mando três fraldas Lenço Uma roupinha de frio, uma de calor, né? Mamãe, arrumei As suas roupas, tá? Pra você levar pra escola Achei a fralda Achei a fralda Aí coloquei as fraldas, né? Uma roupinha, uma coberta Que eu mando também E mando uma fraldinha de boca, sabe? Um faninho Aí eu vou lá pra cozinha agora Arrumar a lancheira Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui É pra você levar pra escola Eu vou arrumar a sua lancheira O quê? Não quer banana Banana Você não quer banana? Não Você dá pros amiguinhos, tá? Pode ser? Não, eu não quero Você não gosta de banana? Não Tá, mas você dá pros amiguinhos A mãe vai mandar, tá? Tá, você dá pros amiguinhos Pode ser? Pode Eu da amiguinhos Não quer banana O amigo quer banana? Hã? Então a mãe vai colocar na bolsa Aí você dá pra ele lá, tá bom? Hã? Tá, obrigada Deixa a mãe colocar Separei aqui as coisinhas, gente Ó, o que é que eu vou mandar hoje Eu vou mandar um cookies Que a Helena ama Esses pequenininhos assim Que eu compro Já pra mandar Ele vem quatro, sabe? Aí eu vou mandar o cookies Vou mandar uma banana Que diz ela que não quer Mas eu vou mandar Qualquer coisa Outra criança come, enfim Eu vou mandar a banana Vou mandar a maçã Que eu já higienizei aqui, ó E coloquei no plástico, né? Pra não pegar sujeira Nem bactéria Aí eu coloquei aqui no No plásticozinho Vou mandar duas frutas O bisco... Isso aqui O cookies Aí isso aqui que vai vazio Vou mandar um pouquinho Desse biscoito aqui também Que eu não sei Eu mandei ontem Não voltou, né? Voltou bem um pouquinho, né? Aí eu vou colocar um pouquinho Porque eu acho que ela gostou Vou colocar na vasilhinha Deixa a mãe abrir Deixa a mãe abrir, por favor Ela já tá atrasada já Isso aqui é pra você levar Ó, coloquei aqui Essa quantidade Tá vendo? Que ela já vai levando Outras coisas Ó, ó Tem aqui Pega aqui no pote aqui, ó E eu vou colocar o suco também O suco tá na geladeira Eu tinha esquecido de colocar Pra ela gelar E coloquei de manhã Vou mostrar pra vocês É esse aqui, ó Tá vendo? Vou mandar esse suco de laranja Geralmente eu compro de uva e de laranja Porque é os únicos que a Helena gosta Aí eu vou mandar esse aqui hoje, ó De laranja Que eu coloquei pra gelar de manhã E aí esse é o lanchinho dela de hoje É um suco, um biscoito Uma banana, uma maçã Geralmente, né? Eu acho que ela vai comer só um dos dois Mas aí eu vou mandar os dois E o biscoito E ela tá insistindo Falando que não quer banana Por que você não quer banana? Eu quero suco Você quer suco? Como é que vai levar o suco? Você gosta do suco? Você toma lá, é? Você gosta do suco? A Pro coloca o suco pra você? Olha, gente, como fica Tá vendo? Cheinha É, agora eu fecho e tá pronto Junto com a bolsa Eu coloco ela aqui, ó Junto com a bolsa E partiu, né, Lélice? Colinha, ó Deixar aqui do lado Marcos vai dar banho nela agora Quem tá no banho? Quem tá no banho delícia Andando pra escola? Olha aqui Ai, que banho delícia Que banho delícia, gente É isso, gente Ela ainda tá no banho Ah, deixa eu pegar aqui o tênis dela Esse tênis aqui é da escola A gente comprou ele Porque ele é confortável, sabe, ó Marcos comprou, na verdade, ó Ele é confortávelzinho E aí é o da escola Elas até marcam, tá vendo, ó Com as iniciais dela Pra não misturar Se tiver outros de... Na verdade não é se tiver igual, né Eles sempre marcam tudo Mamadeira, tênis Toalha Essas coisas eles sempre marcam Aí esse tênis é o tênizinho dela Da escola Que eu vou deixar aqui, ó Pra gente calçar Já arruma ela aqui com vocês, tá bom? Falling on your feet Do you finally see what you're missing? You're just one lost soul Here to bring the mold When you see me Do you believe in a higher love? Somebody let the sun come up again What you need is the heat of the summer Lost your mind, need the light to recover I swear we're headed on a better days And the sun will come up again Cause you brought me inside Cause you brought me inside I hope, I hope, I hope Música Have you been let down? Did you hold your ground when you needed to? The way you smile makes the past worthwhile Now I feel like I believe in a higher love Somebody let the sun come up again What you need is the heat of the summer Olha quem tá pronta, gente! Arrumei o cabelinho, ó o cabelinho ali no espelho, ó Arrumei o cabelinho dela Aí agora eu sentei ela aqui porque eu vou limpar o ouvido dela, né? Tô pegando aqui o contonete, ó Pra eu limpar o ouvidinho de Helena Antes dela ir pra escola Coloquei essa blusinha, ó Aquela lá que eu mostrei pra vocês, né? A calça e o tênis, ó Que lindo que fica Só que tem que baixar essa calça, que tá muito cheio É o dedo? Vamos limpar o ouvido? Vira pra mamãe limpar o ouvidinho Quem vai limpar o ouvido? Quem vai limpar o ouvidinho? Vira aqui, ó Vamos limpar Que ouvido sujo Quer passar perfume no povo? Hum Que ouvido mais sujo Vamos pro outro, pro outro lado Vira assim, mamãe Vira assim, mamãe Vamos limpar Que ouvido mais sujo Que ouvido sujo, filho Mamãe É isso É um perfume Fala pessoal Que você tá com o ouvido limpo Fala limpo Limpo Oh, caca Caca Vamos jogar fora A caca Não, não, não Machuca, papai já dói Vamos jogar a caca do ouvido fora Dá pra mamãe Lleca Lleca Vamos descer Pega o pepê Vamos descer Daqui Aqui o pepê É isso É caca de ouvido Não mexe Caca de ouvido Vamos aprender a chupeta aqui Pra nós ir pra escola Que já tá na hora Falta 10 minutos Você vai brincar Aproveita muito, filho Que tá nos últimos dias A escolinha Tem que brincar Aproveitar muito Falta dois dias, ó Falta assim, ó Mostra pro pessoal Quantos aninhos você tem Fala dois Assim, ó Dois Dois Como é seu nome? Rena Como? Rena Ai, que linda Mamãe Tá, ó Vem, vamos descer daí Vamos descer Vamos descer Vamos descer Ui, ui, ui Ê, vamos pra cola Levanta pra nós pegar a bolsa Pra papai levar lá em escola Agora o pai dela vai levar ela, gente Eu já arrumei Já deixei ela pronta Pegar a bolsinha dela aqui As coisas que tá na hora Pega a bolsa aí do chão Pro pai dela levar ela, né? Dá tchau pra mamãe Dá tchau pra mamãe Dá tchau pra mamãe Beijo Cinco horas você vem, né? Como? Não é vovó É mamãe, é mamãe Beijo, princesa Tchau Olha, gente Pingo de gente Tchau, mamãe Te amo Diz que me ama Te amo Pronto, gente Agora é real Marcos vai levar ela agora Já tá na hora E eu vou continuar aqui minhas coisas Marcos, ó A bolsa ela derrubou Pega aqui Deixa de graça, Helena Deixa de graça Tchau, beijo Tchau Tchau, te amo Tchau, mamãe Te amo, tá? Tchau, mamãe Não é pra dar tchau, vovó Palhacinha Você quer levar? Tchau Tchau Tchau, beijo Pronto, eu vou posicionar vocês lá Deixa eu desligar pra TV, né? Que a Helena foi pra escola E a TV ainda tá ligada Mas, ó Vou posicionar vocês aqui, gente Pra gente começar Eu vou primeiro tirar tudo Das malas Vou colocar aqui em cima da cama É... Pra guardar, né? As roupas Aí já guardo as malas Já guardo os sapatos Que essa bolsa aqui, ó Essa bolsa é só sapato Tá vendo? Aí eu vou começando aqui Vocês vão acompanhando aí Porque eu vou deixar aceleradinho aí Pra vocês Tá bom? Bora lá Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau